Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de dar uma breve introdução sobre algumas questões que eu julgo serem oportunas. No caso, eu queria trazer para vocês hoje, trazer para a nossa pauta dessa nossa reunião um tema que eu inclusive estou abordando no meu próprio blog pessoal, para quem não conhece ainda é o crisalmeida.com ou o portal felicidade.com e eu tenho falado nesta semana bastante sobre recursos, ferramentas, técnicas para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E aí na tela eu coloquei algo que eu estou falando bastante, recursos externos para uma motivação interna. E o que é isso? Veja só, estamos no começo de ano, muita gente aproveitou a virada do ano para fazer a sua listinha dos desejos, ou então para mentalizar, em 2013 eu quero assim, eu quero assado, em 2013 eu vou conquistar isso, em 2013 tudo vai ser diferente e blá 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 blá. E a maioria das pessoas, infelizmente, você sabe disso muito bem, passa-se um mês, dois meses, seis meses, um ano e acabou, tivemos a virada do ano e para poucos alguma coisa realmente foi efetiva. Para a maioria das pessoas tudo continua como estava. E nós não podemos cometer esse erro, principalmente nós que estamos aqui no círculo dos milionários, que estamos trabalhando, estamos buscando conhecimento, conhecimento que realmente vai agregar valor ao nosso trabalho. E a minha dica é que você coloque recursos externos no seu dia a dia. O que é isso? Por exemplo, um quadro onde você tem lá fotos, figuras ou imagens ou palavras-chave das coisas que você quer realizar neste ano. Ou quem sabe você carregue sempre contigo uma lista com as coisas que você quer realizar ao longo deste ano. Ou seja, a regra fundamental é muito simples. Você tem os seus desejos, suas vontades, o seu querer, muito bem. Crie uma forma de externalizar esses seus desejos e deixe isso sempre à sua vista. Aqui no meu computador, por exemplo, não tem como mostrar para você que teria que virar aqui a câmera, mas aqui na minha frente eu tenho um quadro, um quadro de ferro, onde eu prego tudo aquilo que eu quero conquistar. Então, todos os dias, quando eu sento aqui no meu computador para trabalhar, eu tenho exatamente aqui na minha frente, um pouco à direita, eu tenho exatamente aqui tudo aquilo que eu quero realizar para mim neste ano, por exemplo. Ou seja, como eu trabalho aqui no meu escritório, na minha mesa, aqui no meu computador todos os dias, então todos os dias, se eu trabalho 8, 10, 16 horas por dia, eu estou com essas imagens 8, 10, 16 horas estampadas aqui na minha frente. Então não existe um dia sequer na minha vida que eu passe por ele sem saber para onde é que eu estou indo. Estão entendendo o que eu estou falando? Ora, isso faz com que a minha motivação interna para trabalhar, para buscar os meus sonhos, para andar uma milha extra, como diz aquela antiga história, para fazer um pouco mais, isso fique potencializado em mim. Agora vamos pegar um caso diferente desse. Você fez a comemoração de final de ano, eu quero isso, 2003 eu quero assim, eu quero assado, eu quero realizar isso, etc. Mas foi só da boca para fora e passou. Você não registrou isso, não deixou isso anotado em lugar nenhum. A sua vida vai correndo, você vai trabalhar, vai fazer as suas coisas e acaba caindo no esquecimento. Acaba caindo no esquecimento. Por isso aí o que está na tela, recursos externos, você cria ferramentas concretas, ferramentas visuais externas para manter em alta a sua motivação interna. Eu espero que você faça isso, é uma dica, ninguém é obrigado a fazer isso. Eu faço isso sempre comigo, ao longo desses anos todos, isso tem funcionado maravilhosamente bem. E eu peço que você faça a experiência, pelo menos. Se você é desse grupo de pessoas que diz assim, já tentei tantas coisas na minha vida, mas nada deu certo, quem sabe você colocando em prática uma técnica tão simples, você possa então conseguir um resultado mais adequado. Ok? Então esse é o recado de hoje, eu queria partilhar isso com vocês e já vou então entrar nas perguntas, são bastante perguntas hoje. Tchau, tchau.